Fala, torcida do Fogão! E aí, galera? Tudo bem com vocês, pessoal? Passando aqui para o vídeo da tarde. Fizemos uma live de manhã muito bacana, muito divertida. Quem quiser depois assistir, tá ali, tá gravado. Um monte de notícias do Botafogo nessa tarde de quinta-feira, né? Bastante coisa. Ó, já falamos sobre isso, né? Mas o William Arão perde mais uma vez na justiça e, ó, a sua dívida só está aumentando com o Botafogo. Ó, pague o Botafogo ou pague o John Textor. Arão, tá na hora já, né? Camisa 7 não para de crescer. Passamos dos 32 mil. Até o Mazuco virou camisa 7. Vamos falar sobre isso. Torcida do Botafogo empolgadíssima. Botafogo acerta com o goleiro ex-Palmeiras e ex-Cruzeiro por Sub-23. Mais um reforço. Quem sabe vinga, né? Estamos precisando de goleiro. Vai que a nossa solução está dentro do clube aí. Nós não sabemos. E sai hoje o resultado, se vai inverter o mando de campo ou não. Flamengo solicitou, a CBF diz, diz que o Botafogo aceitou. Uns falam que não, outros falam que sim. E aí? Vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Meus amigos, muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho de vocês. Estou chegando, me aproximando a 19.300 inscritos. Porém, eu preciso da sua ajuda e da sua colaboração. Como é que você pode ajudar? Se você é a primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo ao canal do Anderson Mota. Se inscrevam, ativem o sininho. Ó, é vídeo estreia, mas eu estou aqui no chat. Deixe o seu like, não esquece não. O like é muito importante para o canal, beleza? Então se inscrevam no canal, me dê essa moral. Você já faz parte da família do canal do Anderson Mota? Já é inscrito? Já tem notificação? Já deixou o like? Compartilha nos grupos de zap da sua família, da galera de Botafogo que você tem. Apresente o canal do Anderson Mota para mais botafoguenses. E não esqueça de deixar o like, foi o que eu falei. O like, ele cria um engajamento para o canal. O que seria um engajamento para o canal? O YouTube, ele entrega o produto do canal do Anderson Mota para mais pessoas ligadas que queiram saber de Botafogo. Então, você pode me ajudar. Vamos que vamos. Primeiramente, Botafogo acerta com o goleiro Leandro Matheus, ex-Palmeiras, Bahia e Cruzeu para o time B. Em processo de definição do elenco para o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o Botafogo contratou o goleiro Leandro. O jornalista Matheus Medeiros trouxe detalhes sobre o reforço em seu perfil no Twitter. Leandro Matheus, de 21 anos, estava no passo fundo do Rio Grande do Sul e atuou em 2021 no time Sub-23 do Bahia. Na base, foi titular do Sub-20 do Palmeiras e passou também pelo Cruzeu. O goleiro chega para reforçar o Botafogo B, que disputará o Brasileiro de Aspirantes agora, no mês de maio. Eu sei quem é um goleiro já, eu lembro vagamente, mas se eu disser que ele é bom, que ele é ruim. Eu lembro só da foto que eu vi aqui, mas o time Sub-23 é feito de apostas. É para isso mesmo, beleza? Se alguém vingar, ótimo. Tanto que a maioria vem por empréstimo, com passe fixado. Exemplo, o jogador foi mal, ele volta para a sua equipe. Se o jogador for bem, o Botafogo compra. Anderson, mas não é muito salário gasto à toa? Hoje, não temos mais esse problema de salário. Então, é um investimento, é aquilo. Se acabar o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, 3-4 derem certos, ótimo. Vai para o lento principal. Ganharemos reforços caseiros. É para isso que serve esse Campeonato Brasileiro de Aspirantes e esse time Sub-23 barra Aspirantes. Então, qual o nome do goleiro? Isso aí. Leandro Matheus, seja bem-vindo ao mais tradicional. Vamos que vamos. Seguinte, galera. Mazuco entra na campanha e vira sócio torcedor do Botafogo. Camisa 7 passa de 32 mil membros. O diretor executivo de futebol do Botafogo, André Mazuco, atendeu ao chamado do clube e virou sócio torcedor Camisa 7. O dirigente publicou nesta quinta-feira a tela do site do programa de sócios, já com o seu nome e foto constando no cadastro. Desafio aceito, desafio cumprido, meu glorioso. Vamos para mais, escreveu Mazuco. Na quarta, quando houve uma grande campanha para chegar aos 30 mil, o auxiliar técnico do Luiz Castro, Vitor Severino, também já tinha virado sócio torcedor. Até o início da tarde desta quarta, são mais de 32.200 inscritos. Não é quarta, é quinta. Está errado aqui. E o Botafogo espera ter 45 a 50 mil. Meus amigos, seguinte, estou fazendo esse vídeo às 4 e 6 da tarde. Estou com vocês aqui às 5 horas, porque é um vídeo gravado, mas estou no chat. 4 e 6. Às 4 e 6, o Camisa 7 já constava com 32.318. Muito provavelmente, agora, ao vivo com vocês, já deve ter se bobeado até passado dos 32.400. Vai chegar a 33 mil hoje? Pode acontecer sim. Eu acho que o upgrade é mais à noite. É mais à noite. O torcedor do Botafogo está dando um show, cara. Está dando um show. Um show. É o segundo jogo que vai ter no nosso estádio, o segundo estádio lotado. É aquilo. Já incomodávamos com 10 mil de sempre, com os times medianos. Imagina agora como a gente não vai incomodar. Antes, metade do vídeo. Vamos deixar aquele like. Show de bola. 5 segundos. Vamos que vamos. Valeu, meus amigos. Muito obrigado pela moral. Muito obrigado pelo carinho. Deixa eu reforçar com vocês. Se inscrevam no canal do Anderson Mota. Me ajudem a chegar a 20 mil inscritos. E opa, deixa o seu like. Estou aqui no chat conversando com vocês. Vamos que vamos. Seguinte. O Ilharão do Flamengo sofre outra derrota para o Botafogo na Justiça. Dívida já supera os 5,5 milhões. O Ilharão ainda não pagou o Botafogo. E segue colecionando derrotas na Justiça. De acordo com o jornalista Matheus Mandi, o volante do Flamengo tentou nos últimos meses embargos declaratórios. Todos negados por unanimidade. A dívida com o Botafogo já ultrapassa os 5,5 milhões. Mas o clube terá 400 mil descontados. Referentes à compra de 20% do direito do jogador no fim de 2015. O clube depositou duas vezes o valor, mas o volante devolveu para não renovar. É aquilo. Como não teve esses 400 mil? Como o Ilharão não ficou com esses 400 mil? Exemplo. O Botafogo está devendo 5,5 milhões. Então, na realidade, está devendo 5,100 milhões. Beleza? O jogador ainda pode recorrer novamente e apresentar embargos de divergência. O Ilharão saiu de forma polêmica do Botafogo no fim de 2015, recusando-se a cumprir a cláusula de renovação automática caso o clube pagasse 400 mil em seguida. Acertou com o Flamengo. A Justiça julgou o caso e puniu o volante em 4 milhões em 2019, valor que vai sendo atualizado até o pagamento ser realizado. Aí você vê, isso é Brasil, né? A situação aconteceu em 2015. O Botafogo conseguiu vencer em 2019, passaram-se 4 anos. Nesses 4 anos, quanto que o Ilharão não ganhou de dinheiro? Quanto que o Ilharão não ganhou de dinheiro? E aí, 2019, nós já estamos em 2022. Já se passaram 3 anos e até hoje ele não pagou. Então, de 2015 a 2022, tem 7 anos. Então, são 7 anos desse cara jogando futebol e ganhando o seu alto salário por mês. Que justiça é essa? Esse cara tinha que ser impedido de jogar até pagar. Ele tinha que ser impedido de jogar até pagar. É só no Brasil que as coisas andam assim. E esse cara vai empurrar ainda? Ele não vai pagar esse ano, não. Ele vai empurrar isso para 2023, para 2024. Você quer apostar? Graças a Deus o Botafogo não precisa mais desse dinheiro. Mas é lógico, vai ter esse dinheiro. Só que o Ilharão conseguiu fazer a carreira dele. Independente do calote que ele deu no Botafogo, ele conseguiu fazer a carreira dele. Graças a Deus, esse cara nunca fez um gol no Botafogo. E eu espero que ele nunca faça. Porque vai dar muita raiva na gente. E outra, não desejo mal a ninguém. Mas eu não desejo bem nessa pessoa. Desculpa a Deus falar isso. Quero dizer esportivamente. Beleza? Não na vida. A vida dele é outra situação. Mas esportivamente, eu não torço por ele. Não torço. Com certeza, eu acho que vocês também têm esse mesmo pensamento. Então, caloteiro, pague o John Textor. E vamos lá, galera. O Flamengo solicita inversão. Botafogo envia a CBF ofício concordando. E decisão sobre clássico deve sair nesta quinta. O Flamengo enviou um ofício solicitando a CBF a inversão das rodadas dos clássicos contra o Botafogo. E o Alvinegro também encaminhou ofício à entidade concordando com o pedido. Informa o repórter Diogo Dantas do O Globo. A decisão é aguardada para esta quinta ainda. Se a CBF acatar o pedido, Flamengo e Botafogo pela quinta rodada iriam para agosto. Da mesma maneira, Botafogo e Flamengo pela vigésima quarta rodada seriam realizados no dia 8, próximo no estádio Newton Santos. O Botafogo não trabalha com a hipótese de ter torcida dividida. Ou seja, carga de ingressos atenderia ao padrão de 10% para os visitantes. O motivo da mudança é a indisponibilidade do Maracanã para o jogo dia 8 de mando do Flamengo por obras no gramado. Se isso acontecer, eu vou ficar muito chateado. Ficar muito chateado. Porque o Botafogo é muito bonzinho. O Botafogo é muito bonzinho. O Botafogo é muito amigo dos outros. Muito amigo. Ah, mas é interessante isso para o Botafogo. Ah, Anderson, que bobeira. Isso é bobeira. Isso não é bobeira. Isso não é bobeira. Se fosse o... Para dizer que isso é bobeira, se fosse o contrário, o Flamengo faria. Se fosse o contrário, o Flamengo faria. O Flamengo não faria. O Flamengo não faria. O Flamengo estava assim, ó. O problema é de vocês. Joguem na casa do Carvalho, irmão. Mas a gente não vai mudar. Nosso planejamento é esse e acabou. Ah, mas o Botafogo vai se beneficiar. Vai ter quatro jogos seguidos em casa. Beleza. E no segundo turno? Quatro jogos fora? Vai ser interessante pegar a Juventude fora. Pegar Flamengo fora. Fortaleza fora. E aí, vai ser interessante isso? Pegar três jogos fora seguidos? Parem para pensar. Agora, é o seguinte. O Diogo Dantas falou que o Botafogo concordou. O Vene Casagrande, de manhã, falou que o Botafogo não concordou. Então, tá um disse-me-disse danado. Vamos esperar as coisas acontecerem. Mas eu também acredito que a CBF não vai acatar. Porque é um precedente para outros clubes quererem fazer isso. Não é porque o Flamengo parece aquela criança mimada. Não tem aquele filho único mimado? É o Flamengo. Entendeu? Que só pensa nele. Tem que ser tudo de acordo com ele. E o Botafogo é a vovozinha. Que faz tudo. Quer doce, bebê? Pega. Quer dinheiro? Toma. Parece isso. Botafogo. John Textor. Você vem de um padrão europeu. Um padrão que os clubes são rivais, mas se respeitam fora de campo. No Brasil, não. No Brasil, não, John Textor. Aqui é outro departamento. Aqui é outro patamar. Não vem achando que você vai trazer essa gentileza da Europa e vai pegar aqui. Não vai pegar aqui. Aqui é cada um mordendo o seu, irmão. Tá bom, John Textor? Você vai aprendendo a dor. Eu já reparei que você vai aprendendo a dor. Você não vai aprendendo a dor. Você vai aprendendo a dor. E agora é o seguinte. Se mudar o mando, nada de 50% a 50%. Até 10% acabou. Não tem essa. Isso aí o Botafogo parece que tá batendo firme. E aí quem manda é o Botafogo. O Botafogo é o mandante do jogo. Se mudar. Meus amigos, a partir das 8 horas da noite, live aqui no canal do Nesson Mota. Marcão do Raiz Alvinega estará aqui hoje. Vamos falar bastante das notícias do Botafogo. Antes de sair, deixe o seu like. Se inscreva no canal. Grande abraço. Saudações ao Vinegras. E ó. Fui. Aquele abraço, galera.